Obrigado. Obrigado. A mão de obra carcerária no Amazonas hoje, ela é escolhida pelo Estado. Então, a empresa não escolhe ninguém. Ele passa, o interno, primeiro tem que querer se ressocializar, em seguida ele passa por todo o corpo técnico, assistente social, psicólogo, por fim, o diretor valida se ele tem condições de disciplina para participar do projeto, e aí sim, ele é indicado a participar do programa Trabalhando a Liberdade. Se ele cometer algum desvio de conduta ao longo desse processo, imediatamente ele é retirado. A gente tem também a Renda de Recursos Federais para a construção de UBS dentro das unidades prisionais. Como é que vai funcionar a distribuição do Recurso Federal? É só para isso ou vai emplacar mais alguma coisa dentro dessas unidades? Só para nós entendermos, nós transformamos as nossas unidades em UBS. Para isso, nós temos que atender uma legislação federal em que diz quais tipos de profissionais têm que ter, qual o cargo horário que eles trabalham. A partir do momento que a gente constrói isso como UBS, o que antes era apenas prejuízo para o Estado, que era o atendimento do interno, agora eu posso destacar esse atendimento, eu mando para o sistema da SUSAN, no SISREG, e isso conta para o governo federal, e ele tem que pagar para o governo do Estado. Então, essa verba vai vir para a SUSAN. Secretário, chama atenção também a expectativa do número de presos. A gente tem o valor fixo e o valor por preso. Temos atualmente um número X e na licitação foi feita uma previsão. Caso haja necessidade de se alterar esse número que o senhor colocou na apresentação, como é que vai ser feita essa alteração, caso seja necessário aumentar ou diminuir o valor do custo por preso? Do custo por preso ele não muda, é que ele está fixo. O que pode acontecer é a necessidade de aumentar aquela previsão. E aí a gente entra no que a legislação prevê, que é uma crescima de 25%. Mas eu vou te dizer que nós não compreendemos que esse número vai chegar pelo histórico de crescimento do Estado. Nós fizemos um estudo muito grande e, na verdade, deixamos um número maior por uma questão de gestão mesmo, que eu não posso apenas pensar com hoje. Então, pensamos com o futuro de cinco anos. Então, deixamos uma margem de segurança que, pelo histórico, não vai ser atingida. Com base a que? Pela média dos últimos cinco anos. Secretários, a humanidade cobra quase 4 mil, não é? Então, multas. Nós estabelecemos multas claras. Então, armas serão multadas em 35 mil cada arma. Porventura, venha a ser encontrada no sistema. Cada celular vai ser multado em 10 mil reais. Antes não tinha isso. Existiu uma dificuldade muito grande do Estado em multar a empresa. Nós chegamos aqui, conseguimos, junto com a PGE, construir um manual do sancionatório. Isso vai estar vinculado ao novo contrato. E qualquer erro da empresa, nós vamos conseguir imediatamente corrigi-los, junto onde mais dói, que é no dinheiro. O preso, ele passa a ter uma clareza agora no Estado do Amazonas. Antes, era misturado o valor do preso com o valor do custo fixo. Uma unidade prisional, assim como um hospital, como uma delegacia, como qualquer órgão, ele tem para funcionar que ter insumos de recursos humanos, pessoas trabalhando e serviços. O que nós fizemos foi separar. Então, hoje, nós contratamos um custo fixo, que, independente de eu ter 800 ou eu ter mil internos, vai ser o mesmo valor. E, por outro lado, o custo do interno, que é vestuário, alimentação, medicamentos, o atendimento dele em si vai ser cobrado. E aí, nós caímos de um valor de 4.800 em alguns processos para a média de 2.350 nos dois lotes, que ficou um 2.600 e outro 2.100. Secretário, quanto vocês estão economizando em comparação com o contrato anterior? Em relação ao contrato anterior, eu posso lhe dizer, tecnicamente, nós conseguimos comprovar isso para quem nos procurar. Nós tivemos apenas um ganho de qualidade, de atendimento de todas essas taxas. Considerando que esses contratos não têm reajuste nos últimos cinco anos, nós comprovamos que o acréscimo foi de apenas, real, de apenas 2%. O senhor falou que o valor alto da Humanizar é porque foi um contrato emergencial, não foi, secretário? E agora tem esse novo, por essa anunciação, né, que estou fazendo aqui para contratar emergencial, não pode haver um superfatoramento de novo ou não? Nós vamos abrir por questões legais, né, o emergencial, porque eu sou obrigado de ofício a abrir, mas nós esperamos verdadeiramente que a CSC vai cumprir, já nos afiançou isso, de rodar o terceiro lote em no máximo 60 dias. Então, a gente espera sanar totalmente esse problema de anos no estado do Amazonas e deixar um legado aí para os próximos cinco anos de tranquilidade no sistema. Secretário, as novas empresas, elas são responsáveis pela segurança física dos presos ou só psicológicos? A segurança dos internos é o estado. Nós temos hoje um grupo de intervenção penitenciária que atua diretamente dessas unidades, foi criado em 2019 e ele é fundamental para a manutenção da segurança do sistema. Como é que vai funcionar essa questão da valorização do guarda penitenciário? Então, esse é um passo que o governo do estado tem que dar e que faltou ao longo de todo esse processo. Se o governo do Amazonas hoje é obrigado a terceirizar os serviços, é porque no passado os gestores não tiveram coragem de enfrentar esse problema. Nós vamos enfrentar, no devido momento, porque hoje nós temos impedimentos legais. Para eu fazer a contratação de policiais penais, primeiro eu tenho que fazer o plano de cargos e salários. Mas eu não posso fazer o plano de cargos e salários enquanto nós estivermos e estamos no limite prudencial. A partir do momento que nós tivermos recurso para não estar no limite prudencial, os passos são, faz-se o plano de cargos e salários, em seguida, faz-se concurso público, treinamento, capacitação e contratação. O estado do Amazonas vai dar esses passos. Nós mostramos em um ano e meio que temos gestão suficiente para fazer isso. E o faremos. É um compromisso do governo e nós iremos realizar. Mas, no momento, nós temos impedimentos legais. E um dado importante, está previsto no novo contrato. A partir do momento que nós contratarmos o policial penal, eu rescindo, dentro do contrato, a contratação dos agentes de ressocialização. Coronel, esse novo contrato já volta a vigorar. Eu não posso dizer quando vai acontecer, porque eu dependo de limites legais que a gente depende de volta da economia, de aquecimento da economia global. E aí, são faturas que estão fora do nosso controle. E o governo chegou a considerar a estatização do sistema prisional? O Movimento Nacional de Combate à Tortura apontou no passado um relatório de 90 páginas, mais ou menos, que seria melhor o governo do Amazonas estatizar para que fosse mais barato o custo em termos gerais. Eu vou lhe falar com consciência. Nós temos que ter, e eu concordo, a polícia penal totalmente estabelecida no estado do Amazonas. Isso é fundamental. Mas nós temos que ter também a clareza, e nós temos o estudo da Fundação Hidro Vargas, mostrando que, no que tange a custos, é mais barato terceirizar. Mas eu volto a dizer, é compromisso e entendemos que é necessário. Agora, quando eles falam, no relatório deles, eles falam em tudo. Então, eles estão falando que eu tenho que ter, por exemplo, médicos do estado, enfermeiros do estado, 100% estatizado. Isso não é tão simples assim, e nós moramos aqui e sabemos. É muito difícil ver uma pessoa de fora do estado do Amazonas, que não mora aqui, que ouviu falar, pousa de manhã, faz um relatório esdrúxulo como esse, esdrúxulo, totalmente inverdadeiro, o qual nós iremos, inclusive, em Brasília, para rebater esse relatório, jogando no povo do Amazonas uma responsabilidade que não é aquela, é pior, com inverdades absurdas. Por exemplo, quando disse que dentro da UPP tinham 300 internos com coronavírus. Um absurdo. O Amazonas conseguiu passar, até hoje, na capital, na capital, nós temos ao todo, no interior, que é mais deficitário, tem mais internos que pegaram coronavírus. Tivemos uma morte apenas em Benjamin, essa pessoa já deu entrada muito deficiente, muito debilitada, mas em Manaus, apenas dois casos, nós temos 5.600 internos, dois casos de coronavírus, totalmente controlados. Então, eu posso lhe afiançar que nós somos referência nacional no controle do coronavírus. imagine 5.600 pessoas e você ter duas pessoas e as duas estavam em isolamento. Não, não é do Almanizar, é o relatório do governo do Estado. O controle do sistema é nosso. Não é do governo federal. O mecanismo do controle, ele é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça e, pior, com o mandato, o Ministério da Justiça não pode se desvincular disso e eles não têm como trocar essa equipe. Então, existe um viés ideológico gigantesco naquilo e que não corrigem com a realidade do que é o sistema prisional do Estado da Amazônia. Eu convido a imprensa a visitar, inclusive, se quiserem, vai ser uma honra levá-los para ver como está, por exemplo, a UPP hoje. A UPP está totalmente recuperada, eu digo mais, está melhor do que era antes. Então, eu faço aqui um convite à imprensa se quiserem visitar a UPP e mais, a unidade que os senhores quiserem visitar. Volto a dizer, amanhã, amanhã, nós estaremos lançando uma placa comemorativa dentro do regime fechado feminino no PFM, a primeira unidade prisional da história do Amazonas e Deus quis que fosse uma unidade feminina com 100% das internas trabalhando. 100%. Isso é ressocialização. Isso é avançar no sistema. Secretário, vocês abriram um processo para investigar o possível descumprimento da Humanizare e eu quero saber como é que estão essas investigações que envolvem à morte de alguns presos. Esse procedimento foi aberto, ele demanda um tempo porque tem todos os prazos legais a serem feitos e em seguida a gente manda isso para a PGE. Ele ainda está na nossa corrigidoria porque tem que colher diversas oitivas, juntadas de documentação, mas nós vamos concluir e mandar para a PGE tomar a providência. Isso. Você tem uma resolução sobre isso, sobre o resultado? Não, ainda está em investigação. Não tem nesse momento agora. Não tem nesse momento. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Cassします. Porra não. Obrigado.